Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do Portal Aula EAD para mais um vídeo do curso 100% gratuito de hardware. Já montamos a máquina inteira aqui, painel frontal, placa-mãe, processador, memória HD, cooler, drive de CD e chegou uma hora aí que é uma hora super crítica na vida de todo técnico, que é a hora de ligar a máquina pela primeira vez. Então eu já liguei todos os cabos lá no fundo, o cabo VGA do monitor, o teclado e o mouse. Vou aproveitar aqui, se quiser usar o Wi-Fi aqui na minha rede, eu vou usar o Wi-Fi com esse adaptador USB, então vou plugar ele lá no fundo também. Pronto, agora eu também posso ter rede Wi-Fi nessa máquina, em vez de usar uma placa, decidi usar aí um conector USB que é bem mais simples. Já deixei o pendrive, vamos aqui com o sistema operacional Windows, para instalar pulgado na máquina. E vamos lá agora ligar, ver se está tudo certinho. Antes de mais nada, deixa eu mostrar lá o teste da USB frontal também, vamos testar a USB frontal, mas antes eu vou ligar aqui e entrar no setup e mostrar todas as configurações dessa BIOS UFI da ASUS. Vambora? Então é a hora da verdade agora, botão é esse aqui, o liga e desliga. Opa! Dá para ver aí os LEDs em ação. Todas as ventoinhas aí rodando. Opa, o bip do speaker aqui de tudo ok. Vou apertar delete aqui no teclado para entrar no setup. Opa! Estou lá no setup da ASUS, o FI aqui, você pode ver a rotação dos coolers, a versão da BIOS, o meu processador que é um Pentium GPU G620 de 2.6 GHz, a memória 6 GB, tipo de memória DDR3, a voltagem do processador, do 3.3 volts, do 5 volts e do 12 volts, as temperaturas ali do processador e da placa-mã e aqui embaixo a ordem de boot. Vamos agora conhecer um pouquinho dessa interface, desse setup EFI BIOS Utility Z-Mode da ASUS e também entrar aqui no modo avançado. Ah, antes de mais nada, deixa eu mostrar o teste da USB frontal aqui para vocês. Vou plugar o pininho. E como é que funciona aqui esse testadorzinho, você encontra no Mercado Livre, eu vou deixar até o link aí na descrição. Se ele acender aqui verde, está tudo ok. Se ele acender vermelho, tem algum defeito. E se ele não acender aqui, quer dizer que tem alguma coisa errada. Então, eu vou plugar aqui na porta USB. Olha lá, e acendeu o verdinho, indicando que está tudo ok. Então, testei a minha porta USB aqui. Já entrei no setup aqui no monitor e agora eu vou mostrar para vocês as configurações básicas do setup. Bom, liguei a máquina aqui, vai aparecer uma mensagem para mim aqui, pressione delete para entrar no setup. Vou apertar delete. E está aí essa interface de setup nova, com uma tela bem diferente, que é a FI BIOS. Que é essa BIOS moderna já, com essa cara gráfica aqui. Nessa primeira parte da BIOS, nós temos que ter uma visão bem clara do seguinte. Aqui eu tenho um painel onde eu tenho muitas informações na máquina. Informações interessantes, por exemplo, para quem vai dar manutenção aí. Então, ele mostra para mim aqui a temperatura do processador, 31 graus, a temperatura da placa-mãe 31 graus também. Ele mostra para mim aqui qual é o modelo da minha placa-mãe, a versão da BIOS. Qual é o processador que está instalado agora, a G620, que é um Pentium de 2.6 GHz. Eu tenho 6 GB de memória DDR3 trabalhando a 10,66 MHz. A voltagem do processador, a voltagem 3,3 V, a voltagem 5 V da minha fonte, a voltagem 12 V, todos os voltados aqui ok. A velocidade do cooler aqui do processador e a velocidade aqui da ventoinha do chassi. E só para termos de teste, eu vou parar a ventoinha do cooler ali para vocês verem esse valor aqui sendo alterado. Então, eu vou com uma chave aqui bem na manha, vou segurar aqui. Olha lá, está diminuindo a rotação. Até o momento que parou de girar lá, vou deixar girar devagar aqui, soltei de novo a ventoinha. Então, você vê que você consegue observar aí fatores, como por exemplo as rotações dos coolers aqui em tempo real. Aqui na parte de baixo, eu posso controlar a minha ventoinha aqui no modo padrão, que é esse aqui que já estava setado, silencioso ou turbo com força total. Então, eu acho que o modo padrão aqui é interessante, que ele vai aumentar essa rotação conforme aumenta a temperatura do processador. É o recomendado aí para a maioria dos usuários. Aqui embaixo ele mostra quais são as minhas opções de boot. Eu posso bootar aqui pelo HD, pelo drive de CD ou pelo pendrive. Se eu clicar aqui em boot menu F8, ele vai mostrar para mim quais são as opções. Como eu deixei um pendrive espetado lá, o pendrive está em primeiro, o HD está em segundo. Cliquei no HD, ele já vai subir o Windows aqui que eu deixei pré-instalado. Então, para escolher a ordem de boot, basta você vir aqui em boot menu e escolher por qual elemento você quer botar. Pelo pendrive, pelo HD ou pelo drive de CD. Vou dar um fechar aqui. Posso carregar o padrão de fábrica clicando aqui em padrão F5, não é meu caso. Aqui eu posso escolher o idioma. O idioma mais amigável nesse setup aqui é o inglês. Alguns setups têm opção em português. Inclusive, se você quer conhecer outras aulas de setup, tem aí em cima nos cards. Aqueles setups mais antigos, mais tradicionais, ainda sem ter ambiente gráfico. Tem duas aulas aí para você assistir, para complementar essa. Agora, vamos lá, aqui eu não tenho muitas opções de configuração, não. Então, onde eu configuro? Eu venho aqui na parte de cima, ó, Exit Advanced Mode. Vou escolher aqui o modo avançado. Agora sim, eu estou no setup clássico aqui. Vou passar pelas principais opções do setup dessa placa-mãe. Lembrando vocês que cada placa-mãe vai ter um setup diferente aí, já que o setup é o programa que configura a placa-mãe. Então, cada placa-mãe tem uma história, opções diferentes, mas existe uma base que é padrão para todas as placas-mães. Então, vamos lá. Aqui ele mostra as informações da BIOS para mim, do processador e da memória. Aqui o sistema está em inglês, só tem em inglês mesmo, então vou manter. Mostra a data e a hora. É muito mais fácil trabalhar com isso aqui lá no Windows. Ele mostra aqui o meu nível de acesso aqui ao administrador. Ele tem uma opção aqui para eu colocar a senha aqui em Security. E eu posso definir uma senha para o administrador e uma senha para o usuário. Vou trabalhar com esse recurso de senha aqui em uma outra aula, onde eu quero mostrar para vocês como dar um Clear CMOS, como limpar as configurações da BIOS, inclusive senhas. Vou dar um Voltar. Vamos lá aqui para esse segundo item aqui do menu. Aqui a memória está com a frequência automática, é isso que a maioria dos usuários vai utilizar, mas se você quiser aqui mudar, você pode definir a velocidade da sua memória aqui. Esse processador, no caso, que eu estou trabalhando agora, só trabalha a 1066. Quando eu fizer o upgrade aqui para um outro processador, eu vou poder trabalhar a 1333, que é a velocidade da minha memória. Vou deixar aqui automático. Aqui eu tenho opções de configurações avançadas da memória. É por aqui que você, por exemplo, pode ouvir colocar as memórias. Tem todas as opções aqui. Vou dar um Voltar. Eu tenho opções aqui também de gerenciamento de energia do processador. Nota que o padrão é tudo automático. Não tem por que mexer aqui a princípio. Vou dar um Voltar. Vou vir aqui agora para o menu Advanced, que é o menu mais importante aqui dessa tela. Vou vir aqui em configurações do processador. Nota que ele mostra todas as informações aqui para mim. Qual é o processador? Quanto eu tenho de cache L1, L2, L3? Quantos núcleos tem o processador? Dois núcleos. Se tem a tecnologia HT, que é aquele núcleo físico que emula dois núcleos lógicos. Não tem, no caso, desse processador. A velocidade do processador está automática. E algumas tecnologias aqui. Eu vou chamar atenção aqui para a tecnologia de virtualização, que no meu caso está desabilitado. Se eu quiser trabalhar aqui com VirtualBox, por exemplo, eu vou ter que habilitar. Então, eu vou clicar aqui em Enable. E é a primeira configuração que eu faço nesse setup aí, que faz sentido para mim, para o meu tipo de uso, logicamente. Vou vir aqui agora em Voltar. Eu tenho aqui a parte de System Agent. Vou clicar. Aqui eu posso definir configurações interessantes. Por exemplo, quanto que a minha placa de vídeo on-board, né? Lembrando que a placa de vídeo aqui, no caso, está dentro do processador. Quanto que essa GPU integrada no processador vai consumir de memória. No meu caso está 64, eu vou liberar o máximo aqui, que é 512, para mim ter uma experiência gráfica melhor aqui. Então, é aqui que eu defino o quanto de memória RAM eu vou liberar para a placa de vídeo. Quando o Windows subir aqui no término dessa aula, eu vou mostrar para vocês lá no painel do Windows, que realmente esses 512 foram alocados para a placa de vídeo. O restante aqui está tudo certinho. Eu vou voltar aqui. Vou clicar aqui em PCH Configuration. Aqui está tudo certinho, eu não tenho o que mexer. SATA Configuration. Aqui tem um elemento muito importante. Antes de instalar o sistema operacional e instalar o Windows, alguns setups vêm nesse padrão aí, IDE Mode, que é um padrão mais lento. Então, eu tenho que clicar aqui e definir AHCI Mode, onde eu vou ter mais desempenho aqui na hora de ligar a máquina, inclusive com o Smart, que é aquela tecnologia que checa se o disco não está com problema, ativado. Lembrando que se você habilitou o AHCI, você deve reinstalar o seu sistema operacional. Ou seja, você vai ter que instalar o Windows ou o Linux novamente. Então, eu recomendo fazer isso, logicamente, antes de você instalar o sistema operacional. Ele já mostra aqui para mim os dispositivos que eu tenho aqui. Vou dar um voltar. USB Configuration. Está habilitado aqui o suporte a USB, Hardware USB antigos. Está tudo certinho aqui no caso da USB. Vou voltar. Onboard Devices. Aqui é interessante. Por exemplo, eu posso desabilitar ou habilitar algum hardware onboard da minha placa-mãe. Por exemplo, o áudio. Está habilitado. Eu posso clicar aqui em desabilitar o áudio. Aí o som não vai mais funcionar. Às vezes, numa empresa, essa configuração é interessante. Vou dar um enable aqui. Ou você colocou uma placa de áudio melhor na sua máquina, você desabilita o áudio onboard. Aqui eu também posso ligar ou desligar. Ou seja, habilitar ou desabilitar a placa de rede. Olha lá. Realtec LAN Controller. Eu vou deixar habilitado. Só mostrei para vocês a configuração. Vou dar um voltar. APM. Aqui são configurações de energia. Como é que você liga e desliga a máquina. Se você pode usar o teclado. Se você pode usar o mouse. Está tudo desabilitado. Aqui eu vou deixar o padrão. Ligar e desligar pelo botão. Vou vir aqui em monitor. Aqui em monitor eu consigo ver informações de temperatura do processador da placa-mãe. Velocidade dos coolers. Conforme eu já mostrei para vocês na outra tela. Aqui eu ainda tenho a opção de olhar as voltagens da placa-mãe aqui. Uma por uma. E posso ligar ou desabilitar esse recurso da ASUS aqui. O anti-surge suporte. No meu caso está desabilitado. Eu vou habilitar um recurso interessante da placa. Onde vai aumentar a durabilidade e a segurança. Nota aí todas as informações aqui. Monitor. Boot. É aqui que eu vou escolher como é que a minha máquina vai bootar. Esse item aqui é interessante. Boot up no lock. Se o no lock lá do teclado, se o teclado numérico vai vir ligado ou desligado. O padrão é on. Então está beleza ligado. Se eu vou querer aquela tela escrito ASUS lá quando eu ligo a máquina. Full screen logo. Está habilitado também. Eu posso desabilitar e não vou ter aquela propaganda lá. Aquela tela escrito ASUS. Eu vou deixar habilitado. Eu acho mais bonito que ver um monte de letrinha. Então tem mais algumas informações aqui. Quando eu entrar no setup o que eu quero ver? Aquele modo gráfico ou já entrar no modo avançado de cara? Vou deixar aqui para entrar no modo gráfico. Ah, as opções de boot. Quem é o meu primeiro boot aqui? O Kingston pendrive? Não, não quero. Eu quero que seja o HD. Ou quero desabilitar. Aqui eu posso escolher quem é o meu hard disk. Vou escolher aqui primeiro o meu HD. Depois o meu pendrive. Voltar. Olha lá. Agora ele boot primeiro pelo HD. Não, eu quero botar pelo pendrive. Eu vou instalar o Windows. Hard drive. Coloco o primeiro aqui para ser o Kingston que é o meu pendrive. E agora o primeiro no boot é o Kingston. Ou eu posso no momento que estiver ligando a máquina, apertar o F8 e definir. Não, não quero o pendrive. Vou fazer a instalação por CD. Então primeiro eu salto aqui o Pioneer. Coloquei o CD primeiro. Vou deixar aqui o HD aqui porque o meu Windows já está instalado nessa máquina. Voltar. E vou definir o HD aqui da Seagate Barracuda como sendo o primeiro do meu boot. Eu ainda tenho uma parte aqui de ferramentas. Tool. Onde eu posso ver, por exemplo, aqui informações da memória que eu acho bem interessante. Olha que legal aqui. Ele mostra para mim todas as informações da memória que está no banco 1 e da memória que está no banco 2. Por exemplo, a do banco 2 é uma Kingston de 2 GB a velocidade 1, 3, 3, 3 MHz. E demais informações da memória aqui para mim. Vou dar um voltar. Aqui eu tenho uma parte de profile, onde eu posso criar perfis aqui. Por exemplo, algum perfil desses com overclock. Não é o caso dessa aula. Nota, eu passei por todas as opções aqui da BIOS. Uma BIOS bem simples, bem fácil de configurar aqui. Os principais itens são bem tranquilos de trabalhar. E vou salvar. Para salvar, olha aqui o menuzinho aqui do lado. F10, save. Então eu vou apertar F10 aqui no meu teclado. Ele pergunta se eu quero salvar e sair. Vou dar um em S. Ele vai reiniciar a máquina. Agora eu vou deixar aqui o Windows carregar normalmente. Vou logar aqui no Windows pela primeira vez. Vou logar aqui no sistema. Vou apertar aqui o Windows Pause Break para mostrar algumas configurações do sistema para vocês. Então olha lá. O Intel Pentium G 622.6 GHz. 6 GB aqui utilizável 5,48. Mas por que eu só posso usar 5,48? Porque lembra que eu configurei 512 MB para a placa de vídeo? Então está aqui. A diferença foi que a placa de vídeo onboard pegou emprestado da minha memória RAM física para fazer memória de vídeo. Eu estou com o Windows 64 bits e Windows 10 instalado aqui. Deixa eu fechar essa tela. Eu vou dar um Ctrl Alt Dell aqui e entrar aqui no gerenciador de tarefas. Vou vir aqui em desempenho. Vou mostrar algumas informações aqui de processador para vocês. Olha aqui na parte de baixo. Eu tenho um processador com dois núcleos. Dois núcleos lógicos. Faz a quantidade de cache aqui. Ele mostra quanto ele está usando de processador agora aqui no momento. Aqui memória é a mesma coisa. 6 GB de memória, mas só posso utilizar 5,5. Porque eu deixei um pouco para a placa de vídeo. Aqui o uso do meu disco. Um disco Seagate Barracuda de 2 TB. E aqui a placa de rede. Não tenho nada conectado na minha placa de rede. Eu não liguei o cabo lá de rede. Vou fechar aqui essa tela. Bom pessoal, está aí mais uma videoaula de hardware para vocês aí. Com a parte do setup básico dessa máquina. Uma máquina de escritório. Uma máquina comum do dia a dia. Dá para levar esse conhecimento para outras placas-mães sem problema nenhum. O setup hoje em dia não é nenhum bicho de sete cabeças. Lógico que você não vai ficar fuçando no que você não conhece. Ficou com alguma dúvida, lembre-se. Lá no manual da sua placa-mãe, você tem todas as informações do seu setup. Para você ler, estudar e entender. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Se inscrever no canal, quem não é inscrito. Ativar as notificações. E nos próximos vídeos aqui, vamos fazer um upgrade nessa máquina. Vamos trocar o processador, o cooler e também o hard disk de mais desempenho aí. E também a fonte para aguentar esse novo processador aí. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri